Em janeiro de 2014, o jogador brasileiro Robinho entrou na mira da justiça italiana. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia. Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. O crime aconteceu numa boate em Milão um ano antes desses grampos, que somam mais de 10 horas de conversa. A princípio, o jogador achou que a acusação não teria grandes consequências. Mas quando os amigos foram chamados a depor, o Robinho começou a pensar numa estratégia de defesa. Mesmo se eles me chamaram pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá e vou falar, primeiro, o bagulho faz um ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Quatro dos amigos do Robinho, que estavam presentes na noite do crime, voltaram pro Brasil. Mesmo à distância, o grupo manteve as especulações nas conversas que foram usadas como prova no julgamento anos depois. As investigações avançaram, e o jogador tentou provar sua inocência, colocando a culpa nos amigos que já tinham voltado pro Brasil. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tá lá no Brasil. Lá no Brasil. O pau não curta, tem que comer a mina. Que se foda, você não comeu, eu não comi. O pau não curta os caras. Ele também foi mudando as versões dele pra história. Eu transei, a possibilidade é zero. Isso aí não vai dar em porra nenhuma, pra falar a verdade, e pegar na mão de Deus. Porque, porra nenhuma... Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. As conversas grampeadas revelaram, na voz dos principais envolvidos, detalhes do que eles fizeram com a mulher albanesa. Comi a mina, ela fez pedrana, depois saí fora, os caras continuaram lá. A câmera não foi mal, eu comei na mina, mas a mina não pôs o meu pau nem o teu. Porque senão eu fudei todo mundo. Minas pôs o teu, só pôs o meu. A investigação condenou Robinho e o amigo Ricardo Falco a nove anos de prisão. Em junho de 2023, eles esperam a justiça brasileira decidir se eles vão cumprir a pena no Brasil. O processo dos outros quatro que voltaram pro Brasil tá parado, porque eles não foram encontrados pela justiça italiana. Na moral, mano, isso aqui, ó, Robinho comendo ela, fazendo as pitopalegs, é verdade, mano. Como que a mina louca lembra desse bagulho, mano? Ela é idiota. A minha segurança é essa. A gente vai dar um soco na cara dela. A minha segurança é essa. A gente vai dar um mula, ela vai falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa?